Vamos lá, em nome dessa estrela aqui ó, Estrela Bet, a maior casa de entretenimento esportivo do país, o meu comentário pós-jogo, não tem mais clima, Peppa, se é por falta de adeus, então amigo, não faço isso por ironia, porque eu respeito todos os profissionais, até quando fiz críticas ao Gilberto, falei que ele é um ser humano, além de atleta, é um ser humano, recebe a pressão e o ser humano sente, aí durante a semana eu falei de se ter coerência, afastar o Gilberto, o Peppa afastou, nem sei se ele me ouve, se ele me ouviu, tem tantos prefixos aí para ele ouvir, não sei se ele ouviria aqui, esse humilde canal, a voz celeste, mas que cobra, que não passa pano e nunca passou pano, porque a gente é cruzeirense, de fato e de verdade, porque a gente se preocupa, eu falo, critico não para avacalhar, para denegrir mais de ninguém, coisa que eu nunca fiz, eu nunca atingi a pessoa, eu comento aqui do profissional, a vida pessoal de cada um pertence a cada um, mas eu cobro, eu cobro sim, em nome do cruzeiro, porque eu sou cruzeirense, porque eu tenho os meus receios, eu tenho os meus temores, eu sei o que é amargar uma série B, eu estou na estrada há 26 anos, na cobertura do cruzeiro, meu Deus do céu, quantas voltas olímpicas eu já dei, cobrindo títulos e mais títulos, é conhecido, sim, a realidade atual do cruzeiro, mas os caras também tem que colaborar, né, bom, vamos lá, então não tem mais clima, Peppa, se é por falta de adeus, bye bye, até logo, bom retorno a Portugal, seja feliz em outro clube, que te dê a oportunidade, mas eu acho que você não viu até hoje, com a realização de todo um primeiro turno, o que é um campeonato brasileiro, não é um campeonato português, não, seu Peppa, é um brasileiro difícil, onde é preciso ter garra, determinação, vontade, um time capaz, um time que tem que ser bem treinado, um time que tem que ser mexido, alterado pelo seu comandante, mas com coerência, com critérios, mas não, outra vez vimos o seu Peppa alterando o time do cruzeiro de forma equivocada, primeiro começou no erro do Marlon, que lambança, aquele que eu cheguei a reputar até como vinha sendo o melhor lateral esquerdo do campeonato brasileiro, mas de 4, 5 rodadas para cá, não está jogando nada, e hoje entregou a paçoca, como se diz no popular, entregou a paçoca na lateral esquerda ali, permitindo, bola no pé do aniversário, cruzamento, dá assistência para o cara que conhece como poucos o caminho do gol, que é o Soares, porque o cruzeiro não tem, o cruzeiro não tem intimidade, não tem, é inimigo do gol, é um time inimigo do gol, e tem sido assim ao longo do ano, aí depois da lambança do Marlon, no intervalo eu comento, registro aqui algumas opiniões, interações, eu esperando de cara o Bruno Rodrigues, esperando o William, e vem o seu Peppa com Felipe Machado, na vaga do Jussa, João Marcelo tudo bem, tinha que entrar mesmo, porque o Neres já estava inibido, porque estava dando combate direto ao Soares, e ele apitando o jogo, pedindo cartão para todo mundo, só faltou pedir para o juiz, você pediu ele que foi amarelado, eu aí já falei com ironia, aí o seu Peppa coloca então o queridinho dele, o Felipe Machado, que não fez absolutamente nada, nega, nada, 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 aí ele coloca também, aí já no final, o Bruno Rodrigues, na vaga do Vital, coloca tadinho do menino Kaique, no lugar do Marlon, já no finalzinho, não haveria tempo, porque a lambança do Marlon já tinha sido feita no primeiro tempo, e ao longo, ao longo da partida, me coloca o Paulo Vitor, na vaga do Palácio, o que equivale dizer, que o Willian foi convocado para ir a Porto Alegre passear ou rever algum familiar, porque ele jogava no Internacional, jogou por muito tempo, acho até que foi revelado pelo próprio Internacional, estava no banco aqui, relacionado do banco, você viu, estava no banco, o Willian estava no banco, e o Willian não entra, entra o Paulo Vitor, o que equivale dizer, que o jogador não reunia, nenhuma condição realmente, para jogar, para entrar no jogo, estou vendo aqui, o Willian camisa 12, não entrou, incoerência, né, de novo, né, seu Peppa, incoerência, erros absurdos, super equivocados, nas suas alterações, e aí eu pergunto, você que sempre defendeu o Peppa, você que dizia que o time era bem treinado, continua com essa convicção, é esse Cruzeiro bem treinado aí, que fez o que fez hoje, diante do Grêmio, ó, 3x0 ficou barato, meu amigo, era para ser, ó, no mínimo, no mínimo, no barato, 5x0 para o Grêmio, por causa do seu Marlon e principalmente por causa do seu Peppa, ah, não venham dizer, mas o time é limitado, o time é limitadíssimo, o Peppa está tirando leite de pedra, onde que ele está tirando leite de pedra, meu Deus do céu, se ele conseguiu fazer esse time jogar boa parte contra o Corinthians, que leite de pedra é essa, é esse? ele está equivocado, ele está escalando o time errado, como escalou hoje, era para começar com 3 volantes e 3 atacantes, era isso, pô, voar ali o meio campo, mas ter também boas opções ofensivas, começou com o Vital, e aí me volta com o Felipe Machado, coloca Paulo Vítor, coloca Caíque, coloca o Bruno Rodrigues no final para resolver o quê? Com o placar já, já feito, o resultado já consumado, vitória do Grêmio, então aqui eu peço hoje, eu peço hoje, eu não vou fazer nenhum xingamento não, só lembrando que o Soares marcou no primeiro tempo, 1x0 o Grêmio, 28 minutos, eu estava confiante para o segundo tempo, sei lá, achei que o Cruzeiro ia dar uma engrossada no caldo, mas não, aí vem o gol aos 9 minutos o Carbaccio, aos 32 o Peppa e o Bitelo já ia fazendo aí, o Bitelo chegou a fazer o gol, mas em impedimento, aos 46 minutos, por isso que eu falei, ficou então barato os 3x0. Eu peço aqui a diretoria que faça então uma avaliação, se existe mesmo clima para a continuidade do Peppa, se a diretoria ainda acredita que o trabalho dele ainda possa resultar em bons resultados e numa virada deste Campeonato Brasileiro, porque vem aí o Bragantino gente, que não vai ser moleza, depois dois jogos fora, Santos que está no desespero e Fluminense, o Fluminense minha gente, venceu né? Aí pega o clássico com a América que venceu o São Paulo, a América também está no desespero, na lanterna, então é pedreira em cima de pedreira, jogo dificílimo, cada jogo dificílimo. O Peppa não é se acovardar e escalar três volantes de cara para encarar o Grêmio, que tem um poderio técnico infinitamente superior ao Cruzeiro. Então eu peço que a diretoria, ela, ela possa ser coerente nesse momento né? Tentar salvar ainda o que pode ser salvo, porque o Cruzeiro está com tanta sorte ainda, com essa lambança toda de hoje, que os adversários perderam, os resultados não favoreceram a Goiás, que empatou, ao Internacional que empatou, o Santos que perdeu para o rival Atlético, resultados que ajudaram o Cruzeiro, o Corinthians empatando com o Goiás, resultados que favoreceram, mantiveram o Cruzeiro na décima segunda posição, mas ainda há quatro pontos da zona da confusão, e se continuar com essa produção e você torcedor e diretoria do Cruzeiro ainda acreditando que o Peppa vai fazer verão no Cruzeiro, vocês estão de brincadeira. Ô Peppa, se a diretoria não vai te convidar a sair, e buscar um outro treinador, que você tenha autocrítica, tenha autocrítica, você me parece um bom cidadão, um grande ser humano, um grande chefe de família, sabe, não conheço a sua vida pessoal, e longe disso, nem me preocupo com isso, mas a gente vê que é um cara família, um cara de linha, educado, a crítica é como treinador, o seu comportamento, as suas atitudes, o seu comando que deixa a desejar, então que você, que é uma pessoa que me parece muito digna, não vou nem te pedir dignidade então, vou te pedir, vou te pedir autocrítica, autocrítica, que você chegue e entregue o cargo então, se a diretoria não te convidar a sair, que você entrega, não dá, não dá, não estou conseguindo, estou treinando, mas não está dando certo, eu estou fazendo lambança, hoje um amontoado de jogadores, um amontoado de jogadores, sem esquema tático nenhum, alterações, sem nenhum sentido, sem nenhum critério, fez uma salada, o esquema tático do Cruzeiro se chama salada, uma verdadeira salada no segundo tempo, por isso que eu falei que 3x0 ficou até bom tamanho, barato, que era para ter tomado de uns 5 do Grêmio, o Grêmio nunca teve tanta facilidade como teve hoje, porque se o Marlon entregou no primeiro tempo, o Pepa colaborou para que o Grêmio confirmasse de forma maiúscula então, esse resultado, eu vou embora, vou tomar meu vinho, para tentar dormir hoje a noite, cabeça está inchada, topê da vida, mas não quero xingar, não quero fazer xingamento, só quero que a diretoria possa reavaliar o trabalho do Pepa, os números estão aí, reavaliar o trabalho do Pepa e mais, e mais, o Pepa fazer a sua autocrítica, a diretoria parece que não cobra do Pepa, não cobra do Pepa, cobre também dos jogadores, cobre também dos jogadores, olha só, 26 jogos o Pepa, 26 jogos, 8 vitórias, 10 derrotas, 8 empates, sofreu 29 gols, não peraí, sofreu 25 gols com os 3 de hoje, 25 gols, fez 26, 26 gols para sofrer 25, é esse o trabalho do Pepa, é esse o trabalho que tanta gente elogia e fala que ele tira leite de pedra, você realmente ainda aprova o Pepa no comando estrelado, a gente já já vai encerrar a nossa jornada, mas haverá repercussão das redes sociais, pode ser que alguma coisa aconteça ainda hoje, eu espero que aconteça, eu espero que, não deixe para o retorno da delegação não, que hoje haja um posicionamento da diretoria, diretoria ausente, ausente, uma diretoria forasteira, que não tem identidade, é forasteira que se fala, é de fora né, que não tem identificação com o clube, não tem nenhuma, dirigente que não é daqui, que não tem identificação, o Ronaldo que não se pronuncia mais nas suas redes sociais, sabe, ninguém se manifesta, ninguém fala que cobrou do treinador não, e vem cobrança pesada como teve na toca aí, torcida está se mobilizando, eu só espero que não aconteça o pior longe, pelo amor de Deus torcedor, não vá fazer bobagem não, nada de agressividade, manifestação pacífica, agora para acalmar o torcedor, nesse momento, a primeira providência, pepa, obrigado, valeu, foi bom, até onde pôde ser bom, até onde os seus resultados estavam surtindo efeito, mas há um bom tempo não vem surtindo, você não aprende com os erros, e ponto final, então por isso que está no meu título, não tem mais clima, pepa, se é por falta de adeus, então ó, adeus.